O que eu gostei muito na Udesign é que é um modelo de negócio que permite a gente produzir, permite a gente criar, que dá um fôlego para quem é pequeno e acredita num desenvolvimento mais sustentável e que também é uma coisa que por um lado é super ecológica, porque não tem desperdício e é uma coisa que é fundamental na minha marca, o zero desperdício. Tudo a gente reaproveita, tudo a gente refaz. Então quando você vai fazer uma produção que já está vendida, que já está encaminhada, você tem praticamente zero desperdício e isso eu acho que é muito maravilhoso, eu acho que é muito futuro.